Em Maringá, a Vila Olímpica recebeu mais de 300 atletas que participaram do Campeonato Paranaense Juvenil de Atletismo. Não é igual o outro esporte que é muito divulgado, o atletismo não é muito divulgado. Com esse campeonato aqui de alto nível, ajuda a divulgar o esporte e ajuda todo mundo aqui. Entre os destaques está Matheus Gomes, apenas com 17 anos e olha só o tamanho dele. Tenho dois metros de altura, então ajuda bastante na hora de saltar. Isso favorece, né? Porque os seus amigos são mais baixos que você. São mais baixos que eu, ajuda mais na hora de saltar ali. É uma vantagem extra, né? Este gigante de dois metros tem saltado nas alturas. Como que você começou a sua carreira, Matheus? A mãe de um amigo meu praticou atletismo na década de 80 e 90. Daí eu fazia futsal na época e ela chegou para mim perguntando se eu não queria fazer atletismo. Vamos lá ver como é que é. Isso foi em 2008. Daí desde lá para cá treinando, competindo e eu estou aqui agora. Foi pela sua altura que veio o convite. Isso, a altura também ajuda, né? Pelo fato de ser salto em altura. É referência no atletismo para os demais competidores. Aqui nesse esporte, qual que é o seu maior adversário? O maior adversário é o Matheus, pô. A gente tem uma história grande, a gente tem quatro anos aí brigando, eu e ele. Sempre ele ganha, eu ganho, ele ganha, eu ganho. O Matheus é um grande atleta, ele salta bem, ele vem dando uma contusão também, machucou o tornozelo e estava com um problema no joelho também. E vem se recuperando e hoje em dia ele está um ótimo atleta. Ótimos os competidores sempre, não como adversário, mas como amigo também, que sempre está ajudando, se está errado ou não está, sempre ajudando. Antes de entrar em ação, Matheus faz sempre os mesmos gestos, desde o tênis até a fé que acompanha o atleta. Só que não é só isso. Como que é esses gestos que você faz antes de saltar? Eu tenho que pitear a mesma coisa. Então eu coloco a blusa ali em cima da bolsa, sempre do mesmo lado, bato na perna, braço, dou dois saltos para cima, olho por cima do sarrafo, balanço um pouco o braço para dar aquela soltada e vou. Se não fizer, todo salta a mesma coisa, parece que não vai, parece que trava. E por que tem que bater na perna, nos braços? Para dar um acordar nos músculos, né? Se o músculo está meio parado ali, você dá uma batida e parece que acorda. Seis atletas de várias cidades do Paraná disputam o salto em altura. Seis pessoas participaram da prova. Como que é para você praticar esse esporte? É uma forma de incentivo, né? Eu gosto de fazer porque daí viaja bastante, começa a pensar mais, aí muda a educação, tudo, porque para estar no esporte você tem que ter educação. Sérgio é um dos primeiros a ser eliminado da prova. Foi uma experiência boa até, porque eu estava parado também, fiquei um tempo parado, né? Estou voltando agora e não foi o que eu esperava, né? Achei que poderia saltar mais, mas só consegui saltar uns 70 ainda, vindo da contusão, mas foi uma experiência legal voltar agora. Qual que é o seu recorde por aqui? 1,95 eu tenho na altura, só tenho 1,95 já. Espero fazer essa marca de novo, né? Pegar um bom índice, ganhar um brasileiro e, se Deus quiser, participar do Sul Americano. Os participantes tiveram que saltar 1,75 de altura. Como que foram as etapas? Começa com quantos metros para vocês pularem e vai até quando? Então, eu comecei com a altura de 1,70, daí vai aumentando de 5 em 5, passe de primeira, sobe 5 centímetros já. Cada atleta tem três chances para seguir adiante. Foi contra quem hoje que você disputou? Hoje eu disputei com dois de Londrina e um de Paranavaí, que são os adversários mais fortes que eu tenho. Saltam bem, mas com vantagem da altura, melhor para mim, eles são mais baixos, então é melhor para mim. Matheus passou logo na primeira. Paulo foi o segundo a pular. Ele triscou no sarrafo, mas também passou. Quanto você mede? 1,85. Na hora de saltar, quais são as técnicas que tem que ter? Primeiro você tem que ter uma concentração muito grande, porque são uma sequência de movimentos muito técnicas, é uma prova totalmente técnica. Aí você tem que concentrar, pensar bem o que você vai fazer, executar um salto bem sucedido. Já o atleta Guilherme não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu atingir a meta e foi eliminado. O Guilherme ficou em terceiro lugar no Campeonato Paranaense Juvenil de Atletismo. Como que foi para você a disputagem com o Matheus, com o Paulo e com os demais amigos? Ah, foi a mesma emoção de sempre, né? Que desde quando eu comecei, sempre é nós três no pódio, no altura. Apesar que eu sou a categoria menor e estou competindo juvenil, fiquei feliz pelo terceiro lugar também. Qual que foi a sua marca hoje? A minha marca foi 1,75, né? Que não deu muito certo, mas realmente a minha marca é 1,80. Mas hoje eu passei 1,75. A disputa agora continua com o Matheus e Paulo. Enquanto técnicos da prova aumentam a altura para os atletas, Matheus se prepara para saltar. Agora são 1,85 de altura. No primeiro salto, Matheus escora na barra. Paulo também arrisca. O Maringaense Matheus vai para a segunda tentativa e faz um belo salto. Agora é a vez de Paulo saltar. O londrinense encosta na barra, mas ele consegue passar por um triz. Teve um salto que você nem acreditou, né? Que a barra não caiu. Então, tipo, isso nunca acontece comigo. Eu bati no salto, salto travou, travou, travou. Ficou bem na pontinha, saiu assim, voltou e parou. Falei, nossa, eu não acredito. Tipo, é uma coisa que quase não acontece. Porque o sarrafo é muito sensível. Quando você rela nele, qualquer soprozinho, ele já cai. E comigo, eu bati nele, ele ficou. Árbitros sobem mais 5 centímetros. Agora, 1,90 de altura. Matheus salta com sucesso. Quem que veio torcer por você hoje? Veio ali o pai, minha mãe, dois amigos meus que estão sempre juntos aqui. E ela fica muito feliz, né? Com você estar participando desse esporte, atletismo. Fico muito feliz, né? Coruja, minha mãe coruja. Está sempre aqui torcendo, vibrando. Mas está bom demais, isso que vale. Primeira tentativa com o Paulo. Agora, segunda chance. Na terceira vez, Paulo não atinge a altura e deixa o campeonato. Ao meu lado agora o vice-campeão, o Paulo. Ô, Paulo, fala pra gente como que foi pra você ficar em segundo lugar aqui nesse campeonato em Maringá. Nossa, estou bem feliz porque foi uma volta minha agora, que eu estava parado. Agora que eu estou voltando. E conquistar esse segundo lugar pra mim foi obra de Deus mesmo, porque estou bem feliz. Matheus segue agora sozinho na prova. Torcida pra ele. Afinal, o atleta terá que saltar 1,95. Ele tenta a primeira vez. Segunda tentativa. Na terceira e última tentativa, Matheus erra o salto. Mas leva pra casa o título de campeão paranaense da categoria juvenil de atletismo. Cheguei agora em 95, que esperava passar, não passei. Mas tá bom, tem mais pela frente aí. O que houve nesse último salto que você não conseguiu, que caiu a barra? Eu estava confiante que ia passar hoje. Eu já estava botando fé que ia passar. Fui lá confiante, preparado, treinei pra isso. Mas não deu. É coisa que acontece. Se preparar pra próxima. Até lá vai ter muito treino ainda. Até lá dá pra treinar um pouquinho e melhorar a minha marca. Parabenizar ele também pela conquista da prova, que ele merece muito. Não foi dessa vez, né? Não, mas eu estou bem feliz. Eu parabenizo ele. Eu estou muito feliz com a minha conquista, pela marca que eu fiz. É tipo uma das minhas melhores marcas. Minha melhor marca é 1,88. Eu tenho 1,85 hoje. Estou bem feliz com isso. Estar próximo da marca. Como que foi pra você saltar 1,90 hoje e ser campeão? Foi muito bom, né? Primeiro campeonato valendo desde que eu quebrei a perna no passado. Tá bom, resultado bom. Venci, consegui o paranaense. Mas esperava um resultado melhor, né? Porque tem o troféu Brasil agora. Esperava saltar 1,98. Consegui o índice. Mas tá bom, tá bom demais. Agora se preparar pros próximos. Qual que é o seu recorde? Record de 1,93. Além de levar a medalha de ouro, o atleta é tricampeão estadual em três categorias. Mirim, menor e juvenil. Tem mais acho que 10 campeonatos ainda. Então tem bastante tempo ainda pra saltar. Pelo menos 2 metros até o final do ano. Quem que pratica esporte da sua família, Matheus? Então meu pai, né? O Carlos Gomes, conhecido como Rosa, né? O Paraná inteiro conhece como Rosa. Jogou basquete mais de 20 anos da carreira. Mais de 1,90. Acho que tem 1,93 ele tem de altura. Minha mãe também jogou basquete durante 20 anos. Tanto que eles se conheceram no basquete. Minha mãe tem 1,85 de altura. Então, família alta. Eu sou mais alto que eles ainda. Passei eles já. Como eles praticaram esporte, se conheceram através do esporte. Se sentiu bastante. Eles gostam muito de vir aqui torcer. Sempre olhar. Eles estão saltando. Olha lá por que bancada eles estão lá. Com certeza ajuda muito. É o programa Show de Bola. Assista de segunda a sexta ao meio-dia e meia. Programa Show de Bola. Debates e informações. Tudo sobre esporte regional na sua TV. A apresentação de o Menezes. Reportagens Isabela Lourenço. E fique ligadinho no programa Show de Bola. Tchau. Tchau.